Bom dia, gente! Bom dia! Hoje eu vou mostrar a vocês como é ser o meu jardim e as minhas meninas. Olha aqui, essa aqui, ó, gente, foi o enxerto que eu fiz da LM4. Ela tem um perfume bem suave, é linda ela, ó. Muito bonita. E vejam quantas camadas, uma, duas, três, né? Então, ela é uma tripla, muito bonita, gente. Olha que perfeição. Olha os detalhes desta rosa do deserto. Que maravilha, né? Coisa linda. Eu gosto muito de rosa do deserto, mas gosto muito também da simples. Olha aqui, minha simples ou singelas, como chamam, né? Que elas de simples não tem nada, elas podem ser singelas, porque tem poucas pétalas, não tem pétalas dobradas. Mas é linda. Essa aqui não é singela, não. Essa aqui é uma tripla também, que tá aberta. Ó, três camadas. Chama-se tripla. Tá bom? Essa aqui é uma simples. E chamam de simples, que é singela. Tem os tons rosa com branco. Muito bonita. Aqui estão os caldex, né? Essa aqui é a mulher de joelho. Olha que maravilha. Caldex dessa. Outro caldex de desenvolvimento. Então, assim, os caldex. Essa aqui é meu bonsai. Hoje eu vou fazer uma poda de folhas. Só tô esperando os botões. Tão vindo aqui, ó. Tão vindo os botões já. Quando você quer que esses botões abrirem, eu vou fazer uma poda das folhas. E vou mostrar a vocês como faço. Ela tá muito folhada. Vou podar as folhas. Já só as flores. Fica linda. Olha o caldex dela. Que maravilha tem caldex, gente. Olha aí, ó. Rígido, né? Ó. Com estrela de crescimento. Tá muito bom. Muito bonito. Esse aqui é meu bonsai. Ó. Como tá lindo ele. Aqui tem outras também. Olha. Caldex bonito, redondo. Certo? Tem essa LM2, que é linda. LM12, aliás, que é linda. Olha o caldex dela. Que maravilha. Até aqui no tronquinho coloca folha. Ela é muito florífera. Ela é uma quíntupla, mas é muito florífera. Ela coloca florzinha em todo lugar. Ó. Não fica um broto sem botões. Olha, gente. Vale a pena você comprar. Tá? Quem gosta de flores, cheias de pétalas, vale a pena sim. Vale a pena você investir nela. Tá? Olha que maravilha de flores. Cheia de botões. Acabando a florada, chegando outra. Cheinha de botões. Ó. E ele é assim. Ele é boquê. Olha quantas rosas são num galho. Fininho. Vejam. Que maravilha, né? Tão bom. Olha que mais. São as singelas que as pessoas falam. Com o caldex bem bastante evoluído. Ó. Os caldex delas. Estão enormes. Altas. Né? Olha aqui. Mais uma singela, como dizem. Mais linda. Olha o caldex. Essa aqui, onde eu fiz a poda das folhas. Estava muito cheia de folha. Eu pudei. Cortei com tesourinha. Pra evitar. Bichos, né? Pra evitar a coxunilha. Né? Aí eu corto. As folhas, quando tá muito assim. Cheia de ovos. De coxunilha, de coxunilha, de pulgões. Que coxunilha? Coxunilha na raiz. De pulgões. Aí eu corto pra evitar. Evita bastante e elas florescem muito. Dá muita força pra florescimento. Quando você tira as folhas, desbasta as folhas. A ceia vai toda pras flores. A força da planta, né? Então, eu faço isso. Tá? E dá muito certo. Tem muitas pra fazer isso. Tirar as folhas todas. Deixar só as flores. Até porque, cada folha que eu retiro, pode vir mais um galho. Aumentar, né? A copa delas. Então, eu tiro as folhas sem dor. Tá? Não tenho esse negócio de achar folha, não. Tiro todas. Deixo só as flores. E normalmente nascem outros galhos, onde eu tirei as folhas. As minhas enchem assim. Eu tiro todas. Essa aqui também com enxerto que eu fiz aqui, ó. Essa é uma singela. Mas eu enxertei essa aqui, ó. Na singela. Ó, singela com enxerto de quíntupla. Olha aí. Eu gosto de fazer esses enxertos. Olha o tamanho dessa maravilha. Ó. E essa aqui, eu gosto de dar vagens. Essa é boa de polinizar. Excelente. E acho que porque a flor é muito aberta, assim, ó. Geralmente, a polinização dá certo. Eu tenho várias sementes em crescimento. Sementes perto de colher. Já colhi uma ontem. Aqui também sementes. E tá vindo mais. Então, eu polinizo e espero o resultado pra replantá-las. Pra não ficar comprando, né? Pra não ficar comprando. Porque semente não dá garantia de nada. A gente compra semente que é amarela, que é azul, que é verde. Tudo fantasia. Não é o que dizem, né, gente? Geralmente, vem tudo rosinha. Olha, essa aqui já tá murchando as flores, ó. Tá na hora de tirar, ó. Deixa eu cair. Ó. Que lindeza. Essa aqui é uma TS69. Ela também é muito florífera. E muito bonita, por sinal. Essa aqui é alicatoso. Ela tem uma flor miudinha, né? Mas é uma maravilha de flor, né? Ó. Tá cheia de flores. Eu também fiz a poda de folhas. Dei os cortes para tirar também os galhos. Pra fazer mudas. Podar. Fazer uma poda radical nela. Depois que eu cortei pra fazer a poda, ela floresceu toda, toda, toda. Tava em dormência. Eu fiz isso. Aí, esperando. Terminar a floração pra poder fazer o trabalho, né? Ela aqui também é amarelinha, que eu acho linda. Muito bonita. Quando terminar essa floração aqui, eu vou cortar as folhas. Já toda sem folha. Pra ver se ela enche mais. Tá? Eu adoro fazer isso. Eu gosto de fazer as singelas. São belíssimas. As singelas enfeitas em qualquer jardim. Você não pode deixar de ter uma singela em seu jardim. Ela fica assim, ó. Uma maravilha. Por que não ter singelas? Né? Olha. Elas são lindas, gente. Muito bonitas. Tem, se eu valorizo as triplas, as duplas, as buquês. Eu gosto de todas. Não tem exceção. Pra mim, todas são muito lindas. Essa aqui não é muito florífera, não. Mas ela é linda também, ó. Tá abrindo agora. Vou aproveitar, tirar esses galhinhos aqui e vou fazer enxertos. Vou cortar todo esse galho que tá florido. Depois, vou fazer o enxerto. Aí eu faço com outra, com a singela, né? Porque com a singela, eu tenho paciência de esperar a floração das quíntuplas e triplas na singela. Porque a singela fica florindo, 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 sem parar. Até que chega o dia que as triplas e duplas florescem juntos. Demora um pouco, mas acontece. Olha que lindeza, que singeleza. Essa é muito linda. Olha quantas flores bonitas e grandes, gente. Olha, enormes as flores. Olha os detalhes dessa flor. Eu fico encantada com todos os detalhes. É muito bonita. Olha. Olha. Essa aqui também é de minha sementeira. Gente, quando eu não falar o nome, é porque é de minha sementeira. Então, é MC01, MC02, MC03. Não é famosa no mercado, porque são minhas, né? Eu não ponho, eu não exponho as identidades de todas, porque são minhas sementeiras. Mas tem ideia, né? A minha letra é mais um número. Mas eu deixo sem identificar pra vocês, pra apresentar vocês que é de sementeira. Quando não é de sementeira, eu falo que é, eu falo a identidade, tá bom? Mas a maioria aqui é sementeira, gente. A maioria. Porque eu compro as sementes e faço. E agora eu já reproduzo, né? Faço dois enxertos, certo? Vou crescendo o número de plantas. Essa foi uma de sementeira, já fiz enxerto, ó. Aí eu fico com elas. Gosto demais, tenho bastante. Não me custa tão caro, já investi bastante. Essa de sementeira, linda, minha sementeira. Já investi bastante, mas hoje eu não invisto muito não mais. Porque são muitas, né? Variedade, pra você ficar gastando com idês. Então, eu prefiro plantar, tá? Só que é dar uma linda. Só que é o procedimento também de produtores internacionais que vem novidades. Sempre vem novidades, tá? Ó, que rosinha linda. Essa rosinha é linda. É singela, mas olha que beleza de pouco. Gente, sempre vem, sempre vem novidades quando você compra fora dos seus produtores. Os produtores da Tailândia, às vezes alguns vêm rosinha. Mas geralmente vem uma, duas ou três no meio do lote de sementes que vale a pena comprar, tá? Não são caras sementes. E você aproveita todas. Não vai jogar fora porque é singela, né? Nem vai ficar triste por isso. Elas são floríferas. Não deve ficar triste. De forma alguma. Quando vier uma semente assim, aí vocês se alegram muito, né? É, vem sempre assim no meio, vem assim também. Então, olha que lindeza. Meu Deus. Essas aqui eu coloco todas as identidades. Eu que coloco a ideia, que são minhas, sementes minhas, tá? Então, eu posso colocar minha ideia nelas. Eu vou organizar todas por ideia. E vou fazer muitos vídeos pra vocês com as ideias. Com as minhas ideias, tá bom? Vou falar pra vocês. Essas são minhas. Tá bom, gente? Então, aqui está. E o amanhecer foi assim. E glorifico a meu Deus, porque estou no meio das flores. Eu gosto. Deus me abençoa e abençoa a todos, porque tem flor, gente. Quem gosta de flor são pessoas sensíveis, né? Quem é que não gosta de uma flor, de uma rosa? Então, esse é o meu dia de hoje. Eu estou mostrando a vocês como amanhecer o meu dia em meu jardim. Eu e minhas meninas, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.